Fala galera, beleza? Eu me chamo Edson, sejam todos bem-vindos ao meu canal de Edson Pedra Oficial, né galera? Eu estou aqui na pedeira, porque eu estou assentando o meu trio, né? Vou fazer um teste de aço ali, três palmas, completar, né? Porque eu tenho dois aços ali só, aí eu comprei o estabilizador, né? De carro, né? Aí eu vou fazer os aços, né? Mas eu estou enquadrando essa madeira aqui para assentar o meu trio, né? Vou colocar o trio aqui, o pai está acabando um buraco ali, para colocar esse pau lá. Para assentar o trio, né? Para apontar as ferramentas. Hoje está louco, né? Hoje é muita correria. Eu vim dar um adentramento hoje, vou deixar para meia semana, eu vou perder praticamente um dia, né? Aproveitei e trouxe logo a família inteira. Inteira não, ficou dois em casa. Vai dizer que veio tudo indo, mas ficou dois em casa. Ficou três. Ficou três? É tanto que a pessoa se esquece, galera. É seis filhos, né? Veio três, ficou três. Ficou três. Ficou três. Ficou três. Ficou três. Esse aqui é um torção, né? Ponteiro de torção que quebrou lá, né? Aí eu vou fazer uma tagadeira dele. Vou pegar na fede aqui pra retorar a ponteira, pra tirar a pichote. Tchau, tchau. Eu gosto muito de fazer a tagadeira de torção, né? Eu faço o lugar de cortar na cabeça de torção, na cabeça de torção, né? Tá no fogo de novo. Enquanto isso, eu vou botar pra lá pra aturar a madeira de novo. E aí, depois eu boto pra vocês, galera. É muita luta aqui. Valeu! Puxa aí, puxa! Puxa aí! Puxa aí, puxa! E aí, galera. Vou colocar agora o... Baio do trilho, né? Do trilho. Vou colocar esse bicho aqui, ó. Lá pra ele. Ih, rapaz, vai secou. Vai secou um pouco. É demais. A gente tá botando pegar o outro. Ah, mas outro não é só tocar lá, né? Tudo não, mano. Só um pra sempre levar o outro aí, né? o dia que só uma coisa aqui galera a gente vai ficar aqui assim e vai ser aqui assim vai ser o pedra uma agulha de uma barra galera é bom para esticar uma mola né eu vou salvar agora deve mais salvar aqui agora só colocar a correria aqui gente na barraca a gente falta de desempenho nas aço ainda é estabilizador né quase aço daqui a pouco é para ontem que eu vou ter que bater o fogo ali de três palmas na corrida dois palmas levantando agora vou cavar aqui agora cadê a alavanca a gente vai pegar a alavanca aqui vai é a luta eu vou deixar aqui para o começo de semana vai já para fazer praticamente é um bife a minha alavanca estava ruim então tem minha alavanca olha como ficou chupa aí coloquei água né daqui a pouco eu volto com vocês e ae estou aqui cavando o buraco ainda vai mais um pouco vai daqui a pouco vai daqui a pouco vai me rasar ainda vai igual com aquele outro a panela de pirão está no fogo já a panela de pirão está no fogo já vai mais um pouco vaiать e aí olha o meu pai ah e aí mas tem que ser um oi 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 e oi oi e oi oi Amém. E aí galera, o trio ficou tudo de bom, o terceiro é aprovado, e agora tá, tá seguro, tá aprovado, bati, bati dois pés de cada lado, né, bati essa borracha aqui, e depois vou arrumar outra borracha melhor, porque essa borracha tá bem ressecada, né, tá uma borracha melhor, pra, a complexa é realmente assim, ó, bati o, o gredo, né, ficou bom, tá testado e aprovado, tá tudo de bom, agora eu vou, bem, fazer o aço, né, fazer o aço pra, tentar, pra ver se dá fogo, furo fogo hoje, se eu não furo fogo hoje, eu furo fogo amanhã, né, agora é que fica com fogo, tá logo ele, agora, esperar ficar vermelho, pra inaugurar o trilho, E aí galera, ó, aqui o feijão que não está já no fogo, mas pô, tá preparando aqui, né, enquanto tô redondo as coisas ali, né, olha aí, ó, shark, ossos, pegão preto, daqui a pouco, galera, vai ficar tudo de bom, vai ficar testado e aprovado, correto, eita, meu pai, mete o dedo na clara, galera, vai dar uma força com o Naldiésio de Pedra Oficial, valeu, um salve para a cidade de Rosário, município do Cabo Santo Agostinho, quem pediu foi o Rubens, forte abraço a todos aí, vocês da cidade do Cabo Santo Agostinho, valeu, muito obrigado por ter assistido meus vídeos, deixando seu like, e isso aí, tamo junto, e aí, galera, quero mandar outro salve para a família Guerra, da cidade de Campina Grande, valeu, forte abraço para vocês aí, a todos vocês aí da cidade de Campina Grande, isso aí, galera, terminando aqui o asso para almoçar, o asso já apontei já, né, torei ele já, vou dar uma trempaneta bem escurinha, porque não sei se ele é forte, mesmo o asso, é a primeira trempa, né, olha aí, ferramenta, é a hora aí, é a hora aí, é a hora aí, Obrigado, pique-pique. E agora é a hora de comer. E agora é a hora de almoçar, as criançadas já almoçaram, feijão preto, uma galinhazinha assada e uma salada com arroz. E agora é a hora de almoçar. E agora é a hora de almoçar. Olha aí. Um, dois, quase três palmas. Aqui dá três palmas. Olha aqui. Olha o que falta. Falta um pouquinho de nada, né? Um caminhão buzinando ali. Bater mais um pouquinho para carregar o fogo, né? O aço já é esse, galera. O aço que eu estava fazendo naquela hora já é esse. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bater nessa hora do cansaço que vai chegando. Vamos lá. 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 Você dando fogo, a banda virando. Agradecer mais uma coisa. Agradecer mais uma coisa. Vamos lá. 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 Vamos lá.